Senhor Toguro, deixa de ser babaca, deixa de ser irresponsável e deixa de colocar a vida das pessoas em risco pra ganhar like e visualização. Tudo que tu faz é pra ganhar like e visualização, só que dessa vez tu tá colocando a vida das pessoas em risco, porra. Então esse papo aí é pra você, esse papo é pros grandões do fisiculturismo que tão achando mó barato isso aí. Porra, Toguro, que legal isso aí, eu quero participar. Uma vergonha na cara de vocês, meu irmão. Vocês não sabem dar um soco em ninguém? Essa porra é séria, isso aí dá e toma soco na cabeça é coisa séria, porra. Vocês acham o quê? Que vocês são um grandão, enchem o rabo de bomba, ficam com uma ombreta, braçocão, peitoralzão, não sei o quê. Vocês acham que vocês sabem dar soco em alguém? Porra, pelo amor de Deus, meu irmão. E não adianta ficar brabo comigo não, compadre. Não adianta ficar brabo comigo não, porque, porra, não tem medo de tamanho não. Tem medo de tamanho não. O bração de 60 centímetros, ele quebra do mesmo jeito que o bracinho de 30. Pra mim é tão fácil quebrar o de 60 como quebrar o de 30. É tão fácil colocar o grandãozão pra dormir como é pra colocar o frangolino. Então vocês não ficam metendo muita braba também não, tá? Porque aqui a banda toca diferente. Vocês sabem como é que a banda aqui toca. Então não vem de muito... Vai fazer o quê? Vai me pegar e vai fazer uma série de supino comigo? Vocês vão me pegar e vão fazer um... Porra, brigadeiro! Vou pegar o brigadeiro e fazer uma série de desenvolvimento de ombro. Porra, meu irmão. Aqui o papo é outro. Aqui não é negócio de ficar levantando o pezinho. Aqui o papo é outro. Porra. Então eu vou dar... Vou falar sobre isso, porque tem uma coisa muito séria que esse rapaz aí, esse Toguro, tá fazendo. Eu acho que não tem nem noção da cagada que ele tá fazendo. Eu vou falar que eu sei que muitos de vocês não sabem quem é a caceta de Toguro e não estão perdendo porra nenhuma, a verdade é essa. Mas muita gente sabe quem ele é e eu sei que essa mensagem vai extrapolar a nossa bolha e vai chegar em quem tem que chegar. Porque além desse Toguro tá fazendo a cagada grande e botando as pessoas em risco, como eu falei aqui, tem a porrada de maluco grandão, os trapezudinhos, os bravos de academia, que não sei o que, que tão batendo palma pra essa porra e tão achando mó barato. E não é mó barato, essa porra é séria. Porra. Antes de eu continuar com esse papo aqui, que é sério, eu vou... Eu quero só avisar vocês que a nossa live na Twitch hoje vai ser daqui a pouco, extraordinariamente, vai ser mais cedo hoje. Tá? Porque tem luta, é luta de verdade, de dois alunos meus hoje num grande evento e eu tenho que acompanhá-los. Então, vou fazer agora. Meio que desligando aqui, eu já vou lá entrar ao vivo na Twitch lá. Então, clica aqui embaixo, vai lá e participa lá. E não esqueça de se inscrever no Universo Casca Grossa, onde a gente coloca ali várias histórias, várias paradas engraçadas. Todo mundo tá se inscrevendo lá, tá adorando, o feedback tá incrível. Então, conheça o canal, vou deixar aqui também no comentário fixado. Bom, vamos lá. O que que tá acontecendo? Tal do Toguro. Eu não... Deixa eu fazer aqui um... Uma história pra vocês entenderem. Onde é que eu cheguei no Toguro. Eu nunca tinha ouvido falar de Toguro, 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 porra. Sei lá, porra que é essa. Toguro pra mim é pra... Achei que era uma raiz, sei lá, de uma planta que... Tipo, maca peruana, que a galera da maromba tomava e ouvia. Não sei lá, que é o Toguro. Eu falei, porra, essa porra deve ser suplemento, deve ser uma... Tipo, maca peruana, tribulo, terrestre, algum que ninguém toma pra... Né? E aí, porra, uma vez, quando eu tava com... Começando o desenrolo, né? Quem não sabe o que que é o desenrolo, é um... Um podcast que eu apresento com o meu irmão Marcelo Zulu. O pessoal falou, porra, o que que tu não entrevista o Toguro? Eu falei, Toguro? É homem, é gente isso aí? É gente, tô pesquisar aí pra ver qual é que é. E aí eu vi o que que era. O Toguro é a expressão mais fidedigna do influenciador de hoje. Que faz qualquer porra em prol de like, em prol de visualização. O cara, ele tem uma rede de seguidores fiéis, né? Porra, meu irmão, uma seita de Toguretes. Que o que ele faz, a galera bate palma, acha mó barato. E ele é o criador da tal da Mansão Maromba. Ele tem um mérito muito grande de ter criado esse conceito. De ter enxergado a oportunidade de capitalizar em cima desse público aqui, igual a de Maromba. Mas, nem por isso, o modelo dele é algo, porra, bacana. É um... Na minha visão, é uma porra completamente esdrúxula. Que, embora você até possa advogar e dizer que ele tá popularizando o conceito de musculação, de bem-estar. Não é isso que ele tá querendo fazer. Na verdade, porra, o objetivo dele nunca foi esse. O objetivo dele foi botar moeda no bolso. E conseguiu, tá ganhando muito dinheiro, ganhou muito dinheiro. Muito bem sucedido nesse objetivo. Mas você vê ali as coisas mais grossas. Ele pega uma mansão, bota a porrada de puta dentro. Bota a porrada de maluco, piroca da cabeça. Umas aberrações lá. E aí, meu irmão, tudo pra dar like. Eu caio tipo um big brother envolvendo um big brother. Porra, mais bizarro e envolvendo mais putaria e maromba. É isso aí. É a definição da tal da mansão maromba. E aí ele se cerca, logicamente, sendo bem sucedido. Consegue muito like, consegue muita visualização, notoriedade, dinheiro. E aí todo mundo que é mendigo de like, visualização e dinheiro, como a maioria esmagadora desse pessoal que tá na internet hoje, fica babando o ovo dele. Vai lá na mansão maromba, que não sei o que, não sei o que. Resumindo, é isso, tá? Então eu descobri qual é que era desse Toguro. Não me interessei em porra nenhuma em conversar com ele no desenrolo. Tanto é que eu nunca nem mandei mensagem pra ele pra chamar nada. Porque, porra... Como eu falei, embora ele tenha o mérito dele, de ter descoberto uma forma de capitalizar em cima disso, eu desprezo absolutamente o trabalho que ele faz ali. Acho uma puta de uma merda o que ele faz ali. E agora ele levou essa merda pra um outro nível. Ele tá colocando, tá organizando lutas... Não, não é luta. Deixa eu refazer a frase. Ele tá organizando brigas lá dentro da mansão maromba, botando uma galera que nunca na vida deu ou tomou um soco pra sair na porrada com as luvinhas secas. Porra, o vagabundo tá caindo, está telado lá tomando nocaute. E ele tá achando o mal barato. E o pessoal, os Togorete e alguns grandes nomes do fisiculturismo brasileiro batendo palma pra essa porra. E é aí que fica perigoso. Por quê? A gente sabe como é que a coisa funciona hoje em dia. Um maluco que tem uma porrada de seguidores, o próprio Togoro, é tipo uma seita, né? Pelo que eu entendi, é tipo uma seita. Ele faz a galera, oh, 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 amém. Oh, grande mestre Togoro, o mestre da mansão maromba, vai tomar no... Mas é isso. Todo mundo replica. E aí quando você tem o endosso de grandes nomes do fisiculturismo brasileiro, que essa galera, que já, oh, grande mestre Togoro, que essa galera também acha, também idolatra, porra, todo mundo endossando essa porra. Mas, irmão, pra essa galera mais boçal, que idolatra esse tipo de coisa, começar a replicar e fazer isso em casa, pô, que legal, vamos fazer aqui a brincadeira da mansão maromba, bota a luva aí, eu boto a luva aqui, vamos tampar na porrada. É dois tempos, é rapidinho pra isso acontecer. Só que isso é sério pra caralho. Isso é sério pra caralho. Ninguém até mandou uns vídeos, porque quem não sabe, lá na Twitch, e eu vou... Daqui a pouquinho eu tô ao vivo lá, vou avisar de novo pra ninguém não perder, porque geralmente a gente faz final de tarde no domingo. Eu fico reagindo a vários vídeos lá. Porra, essa semana a maior galera mandou vídeo dessas brigas que estão acontecendo na mansão maromba pra eu reagir. Eu não vou fazer essa porra, eu não vou incentivar que ninguém faça isso. Porque o que eu vi ali é sério, vagabundo tá caindo estatelado, nocauteado. E, meu irmão, quando eu tomo um nocaute, é sério pra caralho. Em um evento de verdade, pra vocês terem uma ideia, quando tem uma comissão atlética que cuida da saúde do participante, quando um maluco toma um nocaute, igual esses que estão acontecendo lá na mansão maromba, você tem que ficar três meses sem tomar nenhum contato na cabeça, no treino, tá? Sem tomar nenhum golpe na cabeça. Pra competir de novo, você tem que fazer uma ressonância magnética e uma angiorressonância magnética pra ver se tá tudo certo no teu cérebro, se não teve nenhuma lesão séria. E o que que tá acontecendo lá? O vagabundo toma um nocaute, caixa estatelado, levanta pra continuar e toma outro, levanta e outra, chão duro, meu irmão, chão de pedra, tá? Ninguém não sabe, mas muita gente que morre em briga de rua, não é da porrada que toma aqui, é quando cai com o coco no chão. Tu toma a porrada aqui, desmonta e mete a cabeça no chão e morre. Essa porra que tá acontecendo ali é a puta de uma idiotice. E é lógico que se tem uma idiotice acontecendo, tem idiotas participando. Quem são os idiotas? O Toguro que tá organizando. E os idiotas que tão se propondo a fazer uma porra dessa, seja por dinheiro ou seja por visualização, tá? Todo mundo é adulto na história, todo mundo tenta sua responsabilidade. Inclusive os dois idiotas que tão aceitando fazer esse papelão, colocando sua saúde em risco pra ganhar dinheiro ou pra ganhar a visualização lá, que seguidor, que porra que seja. Mas a grande verdade é que isso não pode ser estimulado. Volto a dizer aqui, se fosse uma coisa que fosse ficar restrita a tal da Mansão Maromba, a tal do Estogurete, porra, nenhum só assistindo essa merda, já era uma pica porque a galera que tá participando não sabe os riscos envolvidos. Volto a dizer, esse pessoal é muito bom em fazer rosca direta, supino, não sei o que. Porque, agora, nunca tomaram soco na cabeça, não sabe, porra, que tem coisa que tu tem que fazer quando tu vai tomar o soco, que é pra teu cérebro não balançar tanto, entendeu? Então, eles não tem noção do risco envolvido, tá? Agora, o perigo maior é quando eles começam a bater palma pra essa porra, achar um barato, isso se torna uma tendência, e aí a molecadinha começa a replicar em casa. Tá um de dez amigos juntos, aí vamos tampar na porrada aqui, vamos. Meu irmão, isso é sério pra caralho, isso é sério pra caralho? Existe um filme até com o Will Smith que fala sobre o que antigamente se chamava de demência pugilística, que acontece muito em lutador de boxe, muito em jogador de futebol americano, que são as consequências no longo prazo das concursões cerebrais, tá? Eu não lembro o nome do filme, não sei se é um homem trigigante, se é uma porra dessa, eu não lembro. Se você lembra, inclusive, escreve aqui nos comentários, por favor, o nome desse filme. Mas é um filme que mostra a gravidade que é você ficar tomando pancada na cabeça. E esses idiotas estão fazendo isso ali de bobeira, né, meu irmão, sem uma proteção. Quando é uma luta séria de boxe, o maluco caiu, o juiz já intervém, ó, calma aí, meu irmão, abre contagem e já avalia se o cara tem condição de continuar ou se tem que parar por ali. Isso é uma luta de boxe de verdade. Se o juiz viu, pela sua experiência, os sinais que o cara não tá bem, ele faz assim, ó, acabou. Às vezes ele não chega nem na contagem aí no final, ele já, aqui, ó, acabou. Lá, o que eu vi, eu vi vídeo vagabundo caindo no chão e o outro vindo pisar na cabeça dele de tênis, porra, a galera pulando, tentando separar. É briga. E briga, é, meus irmãos, as consequências podem ser terríveis, tá? Então, ô, Toguro, eu sei que tudo que tu faz é por like, por visualização, por essas porra. Você, apesar de milionário, você é mendigo de atenção e de visualização. Agora, tu tá passando os limites, mano. E vocês aí, bando de pela saco, bombadinho, pela saco da maromba, tá? Parem de bater palma e endossar esta porra. Parem de ser irresponsáveis iguais, tá? E não adianta, volto a dizer, não adianta ficar puto, não. Não adianta ficar puto, não, que se quiser resolver, a gente resolve. E o máximo que vocês vão fazer é me pegar e fazer três séries de oito no supino, porque é só isso que você sabe fazer, tá? E vocês sabem, né, meu irmão, que se quebrar um... Se porventura eu quebro um braço de vocês aí, porra, vai... O bíceps que vocês tanto amam vai ficar pequenininho, vai ficar de gesso um atempão. Então, segura a petequinha de vocês aí, tá bom? Tô indo agora pra Twitch aí, aguardo vocês lá. Se quiser aparecer lá pra me xingar, tamo junto. Grande abraço e hoje.